Vai, menina, vamos dar mais letra aqui, ó Eu falei, tá bom E a galera tá gostando A gente tá com minha De valores onde você é indo até o chão E a galera tá gordinha A gente tá com minha De valores onde você é indo até o chão Não chora, ele não merece Já já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora, ele não é nada Simplesmente nada Você é muito lindo e bem melhor Vai, menina, vamos dar mais letra aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se joga, hoje é a noite nossa Vamos lá, se trabalha, vamos lá, vamos lá, vai Se joga, vira, vira Se dança, que a noite é uma criança E a galera tá gostando E batendo palmeira De valorizando em você Indo até o chão E a mão na lata do alguém E batendo palmeira De valorizando em você Indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palmeira De valorizando em você Indo até o chão E a galera da rodinha Batendo palmeira De valorizando em você Indo até o chão Não chora Pra quem não merece Já cantou e esquece Ele é quem vai ficar na pirada Não chora Ele não é nada Sem respeito em nada Você é muito lindo Ele é quem vai Abre-se dos seus Caminando palmeira Eu sou uma maquiante Não tem salva de dia Se joga Hoje é um like de nó Vai dançar pra balada Toma uma rodada Fica a piradinha E dança A noite é uma criança Minha galera da rodinha Batendo palmeira De valorizando em você Indo até Minha galera da rodinha Batendo palmeira De valorizando em você Indo até o chão Minha galera da far Minha galera da rodinha Minha linha 뜻 Minha hora Wireless Minha+, alright Minhaей Minha 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 Música